Hoje vamos falar um pouquinho desse personagem que eu estou utilizando bastante, que é a Comandante Pandora do Mundo dos Mortos. Nesse vídeo você vai contar 5 motivos para querer brincar, né, com um passo a Pandora e colocar ela nas suas formações. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Land Sank, Seiya Awakening, porque hoje o vídeo vai ser todo dedicado a mostrar vantagens, desvantagens, estratégias, build, para você mitar aí com a sua Comandante. Falando um pouquinho aí dos seus status, ela tem uns status bem interessantes de sobrevivência, né, contando aí com TV e defesa cósmica S e a sua defesa física razoável, né, tendo uma velocidade também razoável e um ataque cósmico bem fraquinho, ou seja, ela não é aquela personagem para causar dano. Agora vamos conhecer o seu primeiro motivo para investir na sua Pandorim, que seria aí dano com efeitos adicionais. Cara, a Alabarda Sombria é um ataque básico normal, né, bem flopadíssimo, porém, caso você transformou o seu inimigo em flagelo, aquele alvo vai sofrer o dobro de dano, né. E lembrando, né, o flagelo, toda vez que ele sofre dano, ele distribui o dano também que ele sofreu no time do adversário inteiro, ou seja, ela vai causar o dobro de dano no flagelo e vai distribuir aquele dobro de dano no time do oponente inteiro. Não é ataque básico, então não é grandes coisas, mas é isso aí. Também temos a Esculidão Castigo, que é uma skill de custo zero, beleza? Então, ela não é grandes coisas também, tá? Tem um dano aí bem fraquinho. Esse aumento de dano aqui, mesmo no level 3, eu achei bem ruim, bem ruim mesmo, não chega a ser mediano. Eu não imagino que no nível 5 seja a ficar top, né? Eu imagino que possa ficar, talvez, mediano, já que nem mediano está aqui no level 3. Não é que eu fiz vários testes e tal, porque eu utilizo muito cura no meu time, mas eu não gostei, eu não pari, né, eu não acho essencial. Ela aumenta o dano dessa skill pra cada porcento que ela perde de vida, né. Por exemplo, no meu level 3 aqui, perdi um, pra cada 1% de vida, aumenta 6. E vai aumentando ou diminuindo conforme o level que tá essa skill, beleza? Falamos aí um pouquinho dos seus ataques, vamos agora falar da sua proteção. Agora vamos falar do motivo número 2, que é a sua pós-vida, né? Então, ela consegue ter uma vida extra via shield, que é referente a sua passiva campo do vácuo. Todo dano que a Pandora causa, né, aí com sua skill base, sua skill 3 aqui, ela converte aí parte em shield, tá? Então, o shield é equivalente o dano conforme o level da skill, né, o meu tá aqui no level 3. Então, 50% do dano que eu causar vai ser convertido em shield, por isso, shield tem limite também conforme o level da skill. O meu tá no level 3, o PV máximo que eu posso ter é 20%. Então, a minha Pandora aqui, ela tem mais ou menos 65k de ponto de vida. Nos duelos galácticos, ela vai ter o dobro, né, 130k. Então, 20% ela teria no máximo 26 mil, né, de shield que ela poderia ter. Mas, como o dano é bem fraco, eu não sei se ela vai chegar a 20% ou não. Mas, é legal. Eu seria aí a segunda skill, talvez, que eu paria, eu não sei. Porque a única skill que realmente vejo diferença aí pra upar, está aí começando a falar do seu próximo motivo. O motivo número 3, flagelo controle. A estratégia do flagelo controle faz com que o oponente, o alvo, né, que você selecionar, seja exilado do campo de batalha. Mais ou menos a vibe do Hayaxx, do Dragão Marinho, porém, é por duas rodadas. Por isso, que custa 4 de energia, né, então, é um efeito bem forte, pra falar a verdade. Você selecionar o adversário por duas rodadas. Pra ficar um pouquinho balanceado, tem um defeito também. Caso o oponente, ele foque o dano aí na Pandora, ou, sei lá, levou o dano em área aí e a Pandora sofreu o dano. Caso ela exceda um limite de ponto de vida perdido, o flagelo é desfeito, ele volta pro campo de batalha e o efeito é cancelado, tá certo? Então, meu tá aqui no level 3, por exemplo. O flagelo, ele herda 30% do PV máximo, do ataque máximo do inimigo, que virou flagelo, tá certo? E quando a Pandora perder 30% da sua vida, né, a galera tá focando o dano lá na Pandora, tá causando dano nela. Caso ela exceda esse limite, o flagelo é desfeito. Então, se você tem um level menor, vai ser menos ponto de vida e menos ataque que o flagelo do inimigo vai ter. Porém, a Pandora também, com menos ponto de vida, vai desfazer aí o flagelo. Então, é muito importante que você foque o upskill nessa skill, para que o inimigo tenha aí 40% do PV máximo, né, o flagelo tem um ataque que vai dar ataque base. Então, mesmo que o inimigo tenha um ataque de 30 mil, vai ser um dano bem fraquinho também. E o inimigo vai ter que arrancar quase metade dos PVs da Pandora, né, 40% para desfazer o efeito do flagelo. E olha só, o flagelo, ele causa 60% de dano cósmico, é um dano bem fraquinho, se ele for utilizar o ataque base. Mas ele pode utilizar a outra skill dele, que é a ruína, mas aí a gente vai para o motivo número 4, flagelo ladrão. Isso mesmo, a ruína, cara, é uma skill que gasta 2 de energia. Se o oponente tiver 2 de energia ou mais sobrando, se ele tiver 1 de energia, ele não vai ativar a skill. No level 1, aqui custa 1 de energia, vocês poderão conferir, inclusive, na gameplay da Pandora, tudo 1 aqui nos cards. Caso você não tenha visto esse vídeo e queira ver como ela dá para jogar aí, tudo 1, beleza? Aqui ela rouba 1 de energia, mas o pano de skill no level 3, por exemplo, já está roubando 2 de energia do oponente. Vai causar 130% de dano cósmico e aqui é muito bom. Porque se o flagelo está gastando energia do oponente, é aquela energia que talvez o adversário poderia utilizar para ativar outras skills. Isso é mais interessante quando você coloca o flagelo em inimigos que estejam mais na frente da fila, né? Porque o oponente montou um time e vai gastar energia com quem está lá no final da fila também. Agora, se você vai colocar no último da fila e ele nem gasta energia, por exemplo, talvez isso daí não seja tão interessante. Ou como o flagelo já vai gastar aquelas energias mesmo, ele pode gastar aquelas energias com uma outra unidade inimiga. Essa skill que é muito foda, eu vou mostrar um replay para vocês no finalzinho do vídeo. Mostrando aí a eficácia dela, como ela consegue estragar o inimigo também. Inclusive, com o lançamento da Comandante Pandora, eu já trouxe uma vibe de um time aí, pelo menos eu não vi ninguém usando, além de mim, de cancelamento de energia. Onde eu utilizo a Artemis, utilizo também a Comandante e utilizo a Shaolin de Ursa Menor. Isso mesmo, aquela Amazona Classe B. Caso você não tenha visto esse time, gostaria de ver uma review com ela. Link nos cards, além de várias gameplays lá no NCL, jogando com esse time também, mas lá não é explicado, né? Nesse vídeo eu explico a estratégia. Então, link nos cards. E agora vamos conhecer o último motivo para você investir na Comandante Pandora, que é o flagelo debuff. O flagelo ainda continua aplicando alguns debuffs no inimigo, o que é bem interessante. Para começar, o flagelo, toda vez que ele sofre dano, ele distribui 70% do dano que ele sofreu para todos os inimigos. Isso é muito interessante, principalmente se o oponente estiver com cura. Bater no flagelo, curou flagelo. Então, vai distribuir mais o dano. Bater no flagelo, curou flagelo aí com hipnus. Você só vai ter que moderar aí o dano, tá? Para o flagelo não ser destruído. Para você maximizar ainda mais o dano no flagelo, deixar o oponente com mais tempo controlado. E assim, a distribuição de dano no inimigo ficar ainda maior. Outro efeito que ele aplica também, toda vez que ele perece, ele coloca um aumento de custo de 2 de energia. E quem tem um ataque mais alto do inimigo. Cara, isso é bem interessante dependendo de quem ele vai colocar. Muitas vezes acontece de ir no cano, né? Mas nem sempre vai no cano. Ah, pode ir no miro divino, né? Que nem vai fazer estrago nenhum. Talvez no tanatz, que talvez não vai fazer muitos estragos. Mas pode ir no rado, aumentando seu custo de energia em 2. Agora vamos falar um pouquinho mais de estratégias para você utilizar aí com a Pandora. Caso você tenha essas unidades aí na sua conta, né? Para começar, ela dá um combino legal com a build de caça da Artemis, né? A Artemis, ela consegue reduzir o custo de energia de uma unidade aliada por uma rodada em 2. E na próxima rodada vai ficar com mais 3. Mas aí você usa a comandante Pandora na rodada 1 com custo 2. E na segunda rodada você usa ataque base, por exemplo, né? Então, é uma estratégia que dá para utilizar bem interessante também. Gerador de energia para ativar também as suas skills na rodada 1. É muito bom quando você utiliza na rodada 1. Porque um inimigo, às vezes, vai ter 3 de energia e tal. Suas energias são bem contadinhas na rodada 1. E se o Flágero tirar 2 de energia do adversário, quebra muitas pernas. Então, gerador de energia, Athena, Kiki e Kano de Gêmeos. São opções interessantes aí para utilizar com a Pandora. Xiong Sapura é interessante para defender a Pandora, né? Não essa aqui é a comandante. Porque, como citado, né? Se a Pandora sofrer dano aí e passar do limite aqui, vai desfazer o Flágero. Então, é interessante que você utilize aí tanto o Xiong, o Xun Divino. Eu nunca testei o Xun Divino, mas acho que na hora que causar dano, talvez, pode cancelar aí o efeito, né? Você pode usar a timidez de Afrodite também para esconder a Pandora de um possível controle, exceto o Chaco de Virgem. E também para ela prolongar por mais uma rodada. E para garantir mesmo que você vá usar o Flágero, já que o Flágero dura por duas rodadas. Então, a Pandora, talvez, ela vai jogar a cada duas rodadas na sua formação. Como o Flágero, ele dura duas rodadas, então é interessante que na última rodada dele, caso o inimigo já tenha feito a sua ação, você socar o Flágero até ele ser eliminado. Então, por exemplo, eu usei na rodada 1, na rodada 3 ele já vai se transformar. Então, no final da rodada 2, eu estou com personagens bem lentos aí, o inimigo já atacou. E só com ele, só com ele com o nosso Seiya, só com ele com a Afrodite, Miro de Scorpião, Miro Divino. Então, isso aí é bem interessante. E aí você já aproveita e causa aquele dano, né? Que o Flágero causa no time do adversário inteirinho e aumenta o custo de energia do time do oponente também. Isso aí é bem show. Agora eu vou falar um pouquinho de Cosmo da Pandora. Cara, Cosmo, a Pandora tem que ser muito, muito rápida mesmo. É muito foda quando a Pandora, ela ataca primeiro que muitos que irão gastar energia do oponente, e ela corta 2 de energia lá do seu adversário. Então, eu coloquei Mandala aqui, porque dá velocidade como atributo básico aqui, tá certo? Eu quebrei aqui, ela é atacante cósmica, mas eu não tenho duplo... Qualquer Cosmo, eu não tenho duplo Speed, só sobrou esses aqui. Então, duplo Speed aqui para ela ficar bem rapidinha também. Lua Nova aqui, duplo Speed aqui, eu não... Aqui eu tirei o Speed dela por causa do cano, que ela fica mais rápida do que o meu cano, que o meu cano, ele tem muito mono Speed, né? Mas, enfim... Então, a Pandora minha ficou desta vibe. Você pode colocar aí uma chama Eterna também, né? Umas builds aí de... O que tem atributo básico, como velocidade, íris, por exemplo, é a estratégia que eu passo para vocês. Cara, é Speed na Pandora, eu não vejo uma Pandora efetiva lenta, é mais ou menos a vibe do Yoga Divino. O Yoga Divino é bem flop, se ele não joga na frente de todo mundo do oponente, porque você, às vezes, queria controlar alguém bem na frente do oponente, e a Pandora ainda consegue gastar energia, além de controlar, gastar energia de quem poderia gastar. Então, é mais importante ainda do que o Yoga Divino, é a Pandora ainda mais rápida. No meu conceito, a Pandora tem que ser mais rápida do que o seu Yoga Divino. Se o seu Yoga Divino está mais rápido que a Pandora, transfere os Cosmos aí do Yoga Divino para a Pandora. A menos que, vocês estão ligados, né? Você usa mais o Yoga Divino do que a Pandora. E o que sobrar é Cosmos de Sobrevivência, né? PV, Defesa, né? Para ter uma sobrevida maior, para ela atacar mais, para ela não desfazer o flagelo quando ela invocar o flagelo. Agora, vamos falar um pouquinho de fraquezas e depois mostrar uma gameplay dela. Mas antes, espero que vocês estejam te curtindo a vibe do vídeo. Você está ligado? Momento XP aqui, né? Like, inscrição, se possível compartilhar e divulgar aí com a galera que está interessada aí com a Pandora ou quem ainda não conhece o canal, beleza? Referente a fraquezas, lógico, né? Controle é uma fraqueza de quase todos os personagens aqui. Mas o Chaka de Virgem incomoda bastante. Que não adianta esconder a Pandora, porque tem como emudecer. Então, se o inimigo tem um Chaka mais rápido do que a Pandora, a Pandora não joga. Inclusive, eu tenho uma gameplay lá no NCS, se eu não me engano. Se eu tiver achado essa gameplay, link nos cards, caso eu ache aí o vídeo, tá certo? A nossa amiga comandante precisa de uma proteção, né? Senão, o oponente poderá focar o dano na Pandora e aí transformar o flagelo. Isso é bem chato, porque aí você vai ter que cagar essa enquadra de energia toda rodada. E isso, às vezes, não é tão interessante assim. Então, uma proteção June, um chãozinho, alterar mais quem é interessante. Porque, senão, a Pandora poderá aí, tipo, ficar menos efetiva no seu time, né? Ela pode controlar o atacante e o adversário, mas... E o outro atacante, sempre tem três atacantes. Então, tem que ver essas situações aí também. Outra desvantagem da Pandora é o seu custo 4. Por ela ter custo 4, ela não entra em todas as formações, né? Porque você colocar um personagem de custo 4 vai limitar outros personagens de custo alto que você tem aí na sua conta também. Então, normalmente, ela vai ser mais interessante se você tem bastante custo zero na sua conta. E também ela não vai ter vários comps sua, porque você não vai conseguir colocar tantos gastadores de energia, assim, para utilizar na rodada 1, na rodada 2. Então, vai ter algumas formações que, mesmo que você gostar de utilizar em todas as comps, não vai conseguir. Porque, às vezes, ela vai ter que sair para entrar outro. E eu não sei com que frequência vocês enfrentam aí, formação de redução de energia, né? Eu, pelo menos, utilizo bastante, eu não estou enfrentando muito, né? Eu não consegui fazer essa moda ainda ficar ativo. Eu só enfrentei uma vez alguém usando aí a comp de Shaolin. Mas, vamos lá, se você nunca viu esse time, né? Como já citado, tem nos cards também. Mas, se você enfrentar um time aí de cancelamento de energia, a Pandora vai passar uns maus bocados aí. Então, para fechar, vamos compreender aqui uma gameplay da Pandora, né? Aqui, ó, o cara, se a minha Pandora fosse mais rápida, o inimigo ficaria com zero de energia, que iria controlar aqui o Kano. Mas, não foi o que aconteceu. Então, eu foquei aqui no nosso Yoga Divino. Ele perdeu o controle, ele perdeu o personagem. Eu cancelei duas energias dele aqui. O Miro Divino vai flopar, né? Porque ele vai ficar sem energia aqui na sua rodada 1. Então, olha o que o oponente fez. Ativou apenas o Shiryu e as proteções. Ficou com meio, assim, três oponentes aí inabilitados. Na rodada 2, como ele não tem Fada do Pântano, ele vai ficar com duas energias para o Miro Divino novamente. Pauzei isso que o dois dela, ó, três, né? E o dano que causou. Isso porque a minha tá tipo full like, né? Aplicou aqui o Shiryuzinho também. Então, aí o inimigo não vai causar dano nenhum também com o Miro Divino, porque, pra fim, energia. Cara, essa estratégia de controlar e engratar energia aqui pra outros não usarem essas ataques especiais, né? Tipo um Silêncio. Faz com que, talvez, ela controle mais de um adversário, né? Isso aí é bem interessante também. E aí, já eliminei um aqui. O Miro Divino do cara ainda tá na flopagem total aqui também. Então, nessa rodada aqui, o inimigo vai ver que não tem muito o que fazer. Meu Miro Divino tá aqui na violência de Ares. O Miro Divino dele ainda não vai dar ataque em Ares na rodada 3 dele. Porque, cara, acho que ele tá com 3 selos, 3 ativações até agora. E aí, ele desiste. Então, é isso, cabaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje, a review da Pandora. Isso foi tudo que eu consegui pensar no momento pra gravar esse vídeo. Com dicas, né? De, pra enfrentar a Pandora e combater a Pandora, né? Se você tem mais alguma dica, eu gostaria de ajudar aí também o vídeo. Comenta aí embaixo quais são as estratégias que eu não citei aqui pra jogar com e contra a Pandora, beleza? Para mais vídeos, tem vários vídeos indicados nos cards, né? Que eu citei aqui com a Pandora tudo um. A formação de redução de energia. Vídeos lá no NCL. Fique à vontade em conferir. E tem esses vídeos aí na tela também. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.